Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje trago para vocês um esfoliante corporal e facial para você estar esfoliando, removendo todas as células mortas do seu corpo e clareando a sua pele naturalmente. Essa receita é muito simples de fazer e você tem todos os ingredientes dentro da sua cozinha. Se você está chegando aqui agora, eu convido a você a se inscrever aqui no canal Flor do Oriente e compartilhe esse vídeo e deixe o seu like que é muito importante. Então vamos aos ingredientes para você estar fazendo esse esfoliante, deixando a sua pele lisa, sedosa, brilhosa e livre de manchas e também, gente, de células mortas. Então vamos aos ingredientes que você vai precisar. Você vai precisar de um vidro e coloca 4 colheres de café dentro desse vidro e também uma colher de argila branca ou pode ser a verde, tá bom? E depois disso vamos colocar 2 colheres de arroz triturado para estar ajudando na esfoliação e no clareamento natural da sua pele. Após isso, gente, vamos acrescentar aí 120 ml de água para essa quantidade de ingredientes. Vamos fazer uma misturinha e vamos acrescentar mais alguns ingredientes aqui para estar revigorando a nossa pele, deixando ela lisa e sem também mancha e tirando todas as células mortas. Vamos colocar aqui 10 gotas de rosa mosqueta, mas você pode estar colocando outro tipo de óleo para estar aí ajudando na eliminação também até das linhas de expressões e de estria. Após isso, vamos colocar 5 colheres de óleo de azeite, gente, para também estar ajudando a hidratar a sua pele na hora da esfoliação. Gente, esfoliante natural é maravilhoso. Você não precisa gastar dinheiro com outros tipos de esfoliante. Se você quiser acrescentar aqui um pouco de sabonete facial ou líquido, também vai ajudar muito. Então, depois disso, é só fazer o teste, fazer a esfoliação na sua pele, removendo todas as células mortas. Não tem segredo, é muito simples e fácil de fazer esse esfoliante natural para a sua pele e rosto. No seu rosto, faça sempre com muita delicadeza, para não agredir e nem deixar vermelho a sua pele. Bom, gente, o vídeo de hoje foi essa dica aqui maravilhosa. Espero ter ajudado a todos vocês. Se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!